Caraca galera, o Homem-Aranha tá mirando uma bazuca pro Hulk e ele tá prestes a pular de um prédio Aí Hulk, cala sua boca cara, você não vai conseguir escapar de mim e muito menos fazer a vacina na minha família Eu prefiro morrer do que perder a vida Galera, o Hulk pulou e o Homem-Aranha foi atrás dele velho, olha isso que loucura Eles vão saltar de paraquedas e vão fazer uma perseguição, caraca, olha que loucura O Hulk tá descendo ali galera, vamos ver pra onde que ele tá indo Eita preula, vai que loucura Nunca vai me pegar Nossa mãe, o Hulk caiu, o Homem-Aranha também Eita, nossa senhora Volta aqui Hulk Galera, o Homem-Aranha tá numa perseguição com o Hulk com um carro super veloz Quem será que vai vencer nessa super perseguição? Vai deixando o seu joinha se você acha que é o Homem-Aranha E deixa o seu dislike se você acha que é o Hulk Olha, ele... Nossa, ele bateu Que isso? Velho, o Hulk tá querendo basicamente vacinar a família do Homem-Aranha E o Homem-Aranha é anti-vacina? Caraca Aí Hulk, você não vai vacinar a minha família, vagabundo? Vou sim Perseguição a pé Toma aqui Volta aqui Hulk Caramba, ele tá indo pra dentro Será que ele vai subir as escadas? Volta aqui seu mendigo Nossa Caramba Galera, o Homem-Aranha tá muito indeciso Ele não sabe se ele segue o Hulk ou se ele simplesmente rala daqui Caraca O que será que vai acontecer, velho? Ai, volta aqui Hulk Seu maldito Não, nunca Nunca irá me pegar Eu vou te pegar Hulk, seu maldito O que você tá querendo fazer aqui, cara? Para de bobeira Não, eu vou vacinar tudo na sua família Porque Hulk quer amaldiçoá-los Não, você não vai vacinar a minha família Eu não vou deixar Hulk Galera Eu não sei pra que o Hulk tá querendo vacinar a família do Aranha Tá, volta aqui, volta aqui Nossa Nossa, ele tá explodindo Hulk ser demais Aranha vai explodir Não, não, não Ele já tá tudo novo, é melhor pular É, galera, o Homem-Aranha se deu mal Droga Perdi o Hulk de vista Agora o Homem-Aranha foi pra baixo E agora eu poderei raptar a família dele e vaciná-las Porque Hulk sempre foi apaixonado por Mulher-Aranha Ela é muito bonita Ela ser o que eu sempre quis Sem o Aranha no meu pé O Hulk vai fazer um estrago Ai, caramba O Homem-Aranha não me dá respostas pelo Whatsapp E o Bebê-Aranha não chega em casa que ela peste Olha só, Bebê-Aranha, você viu seu pai? Ah, por um acaso eu tenho cara de AirTag pra saber onde meu pai tá? Ai, caramba Eu não sei onde tá o seu Homem-Aranha Ai, com certeza, mamãe Ele deve tá demorando outra Criança maldita, seu pai Nunca faria isso comigo, seu idiota Volte aqui Ele falou pra mim que o Hulk tinha ficado maluco E que o Hulk tava querendo vacinar eu Só que eu... E aí, vacina E aí, o seu pai foi lá atrás do Hulk Pra tentar derrotar ele Você odeia o que, mamãe? Eu ganho vacina Eu não vou te tomar Vem cá Vem cá que eu vou te vacinar com esse negócio Eu sabia que eu tinha até colocado esse filho numa creche Ai, que filho idiota que eu tenho Calma, tem que me esconder dele aqui Cadê a mamãe? Ah, eu acho que ela foi pra lá Eu vou pro meu quarto Ai, bebê Vai pegar a bolinha Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Ai, ai Como eu fico feliz assim Agora é só eu ficar aqui esperando o meu amigo Quer dizer, o meu namorado, o Homem-Aranha Ai, ai Hulk chegar agora aqui E Hulk ter que espionar a Mulher-Aranha para... Ah, Michael? Oi, Michael Você poderá ajudar a Hulk? Hã? Caraca Michael pegar moto de Hulk Que legal Tá Bom, agora a Hulk invadir a casa da Mulher-Aranha para descobrir o que ela fazer Ah Caraca Não do longe Olha só Ignacio Caramba, ela está chamando o Lula, Ignacio da Silva Aqui vamos entrar Ah, Ignacio Eu quero que você cuide da minha casa Você e todos os meus capangas, Ignacio E não deixe ninguém entrar Principalmente o Hulk Que ele queria me capturar Tá bom, Ignacio? Depois eu te pago uma banana Caramba Já sei o que eu vou fazer com o Ignacio Aqui Toma, Ignacio Cuidado, cuidado O Lula é esse Ignacio Ign... Ign... Ah Ignacio Você está com um problema no coração Eu já sei o que resolver Você deve ser uma farsa Toma, Ignacio Ai, meu Deus Eu vou para a piscina Ah Mulher-Aranha ir para a piscina Hulk investigar piscina Ah Hulk ter que ir atrás dela Hulk odiar Mulher-Aranha Hum Oh Ela estar ali Tomar no sol de costas Para não ver atrás Deide o que está acontecendo em casa Hum Ótimo Agora Hulk poder capturá-la rapidamente Ah Bebê-Aranha não estar em casa Para incomodar Hulk Melhor coisa possível Ah Hulk chegar aqui devagarinho O que está... Ah Aqui, Betty Ah Aprendi Pronto Todos os meus... Ah Ela está cheia de segurança Hulk tem que sair Segureças Ai, segurança Meu Deus O que está acontecendo com você, galera Ah Hulk Eu vou te capturar, Mulher-Aranha Não Não Hulk Ai Agora você está presa Hulk aplicar injeção e você ficar apaixonada em Hulk Não, não, não Ah Hulk aplicar injeção Agora a Mulher-Aranha vai ficar apaixonada em mim E vai terminar com a aranha Oi, grandão Caramba Olha isso, galera Ela está dando em cima do Hulk Será que vai dar certo? Vamos ver o que ela vai dizer E se ela vai finalmente dar em cima do nosso Hulk e dar uns beijinhos Ai, caraca, olha Grandão Você não é uma abobrinha Mas eu fiquei toda doidinha por você Caraca Olha isso Olha essa animação Eu vou dançar pra você Olha, galera Eles estão prestes a se beijarem, galera Olha isso Eles, meu amor Caraca Olha isso, galera Eles se beijaram Que bizarro, mano O Homem-Aranha vai brotar agora e vai ver isso tudo Eu não acredito no que eu estou vendo Ai, seus dois traidores Ai, eu odeio a família Caramba, galera O Homem-Aranha não entendeu que ela foi vacinada Mas, enfim, é isso Até a próxima Tchau